Salve, salve família! Beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje vou trazer aqui pra vocês uma notícia muito boa Resolvi pegar o desafio. Família, bora foguear o tico-tico gelado Aí rapaziada, quem gostou desse vídeo? Deixa aqui like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho Bom, vamos lá. Tem muita gente, família, que às vezes pega um passarinho frio e já quer foguear onde tem solto Cara, esse é o manejo totalmente errado Aí família, o que eu vou fazer aqui pra vocês? Vou mostrar pra vocês o passo a passo com esse passarinho Como é que eu faço para poder foguear? Mas primeiramente, eu procurei o máximo possível de informações sobre esse pássaro Porque família, tem muita gente que adquire um passarinho, não pergunta se o passarinho é de canto Não pergunta se o passarinho é de casa, não pergunta se o passarinho é de fêmea E simplesmente quer pegar um passarinho frio e levar para o mato para foguear Cara, esse é o manejo totalmente errado Primeiramente, o que eu fiz? Me informei com esse rapaz Ele garantiu que esse passarinho é de campo Mandou uns vídeos pra mim dizendo que esse passarinho briga muito no mato Canta muito no mato E família, diz ele que esse passarinho está frio por falta de manejo Se por acaso for isso mesmo, esse passarinho esteja frio por falta de manejo Cara, vai ser muito fácil foguear esse passarinho Mas tem um porém, tem muita gente que engana os outros Alguém pode ter pegado outro vídeo e mandado para esse rapaz Aí família, bora ver qual vai ser realmente o manejo para esse passarinho E outra coisa, tem um manejo muito errado que o pessoal faz É o que? Adquire um passarinho frio e no outro dia já quer levar para um outro insulto Cara, esse é um manejo totalmente errado Se seu passarinho já está frio, como é que ele vai abrir ordem com o outro cantando aberto? Família, às vezes foguear um passarinho é muito fácil Mas depende do seu manejo e da sua observação Se você for aquela pessoa, cabeça dura, que pensa que passarinho frio foi com fogoso Cara, você está totalmente errado Bom, e qual que vai ser esse manejo que eu vou fazer aqui em casa? Primeiramente família, o passarinho chegou Vou observar o comportamento do passarinho Bom família, como vai ser? Vou pegar o passarinho, vou colocar para fora e vou observar Ver se o passarinho vai ter medo de mim Vou ver se o passarinho vai ter medo do lado de fora Porque tem passarinho que dentro de casa canta muito Quando você coloca aí para fora, o passarinho fica assustado Tem algum trauma Vou observar isso Vou observar o comportamento do pulo do passarinho Só de passarinho pular ali, eu consigo prever se o passarinho está totalmente gelado ou não E família, isso tudo é observação Bom, vamos lá Observei o passarinho Vim que o passarinho não está com medo de mim E não está com medo do lado de fora Qual vai ser o segundo passo? Alimentação Cara, tem que reforçar a alimentação Não adianta pegar um passarinho e criar só uma mistura de semente Ou uma mistura simples para tico-tico Cara, esse é um manejo errado Por que família? O ser humano vive só de arroz e feijão? Não Come carne Come fruta Come verdura Mesma coisa é um passarinho Não adianta dizer Ah, vou colocar só uma mistura para tico-tico Que está ótimo E todo mundo sabe que não está Aí vou dar uma reforçada na alimentação desse passarinho Aí família, feito isso O que eu vou fazer? Vou pegar esse passarinho Vou levar no mato Vou levar para onde não tem tico-tico solto E vou observar esse passarinho Vê se esse passarinho por um acaso vai cantar ou não Família, peguei esse passarinho Levei no mato Não cantou? Beleza Mas só dele chegar lá e demonstrar interesse no mato Ficar chamando Ficar esperto, voando Não ter medo do mato Só dele fazer isso Vai ser ótimo para mim Já sei que eu estou no manejo correto Segundo passo Levar novamente para o mesmo lugar Vê se o passarinho vai cantar ou não Não cantou? Volta para casa Depois Levo novamente Até esse passarinho demonstrar interesse no mato E querer cantar O passarinho começou a cantar? Ótimo Pega esse passarinho depois E leva um acaso solto, frio E outra também Não vou colocar de cara Vou colocar de longe Só para escutar o piado Cara, eu garanto a vocês Que com esse manejinho Se o passarinho realmente for de mato Eu consigo se foguear Fêmea ali em cima pedindo gala Está doido família Essa fêmea de azulão Bom, aí vamos lá O passarinho começou a se interessar pelo solto Começou a cantar? Qual seria o próximo passo? Pegar esse passarinho família E levar nesse solto frio E ver a reação dele Quando ver o solto Se por acaso ele viu o solto Se fêmeou Ou ficou fogoso Ótimo Já sei que o manejo está funcionando Agora se for na casa E viu o solto E ficou com medo Ficou duro Cara Pega esse passarinho Leva para casa Outro dia Volta novamente Coloca de longe E vai aproximando aos poucos Aí família Se for na casa Esse passarinho Abricando Mas de uma forma Que ele não tenha coragem Para outro Já sei que esse passarinho Não é de campo Esse passarinho É a perna de parceiro Porque família Vamos lá O passarinho está cantando muito Está aberto Mas quando vê o solto O passarinho fica com medo Fica quietinho Cara O passarinho está demonstrando Que não é um passarinho de campo O passarinho está com medo do solto Aí imagina O solto está frio E ele com medo Imagina se eu levar esse passarinho Para um fogoso Cara Não vai de jeito nenhum Aí família Chegou no mato Não entrou de jeito nenhum Para o solto Vou começar a fazer manejo De rua Pega esse passarinho Coloca na frente de casa Levo na casa de um amigo E vou vendo O decorrer do manejo Se esse passarinho Vai se agradar ou não De cantar na rua O passarinho Abriu óleo na rua Ótimo Vou levar Para disputar O de algum amigo Se for na casa Eu levar Colocar de longe E ele cantar na outra Vou aproximar os poucos E família Se esse passarinho Abri óleo Com o outro de gaiola Provavelmente Esse passarinho É um passarinho De rua Ou um passarinho De pareia Aí o que eu ia fazer Depois Pegar esse passarinho Chamar meu amigo Para levar o joio Para o mato E ver se o joio Vai cantar no mato Se por acaso Ele cantar mal o outro Pega esse passarinho E leva para onde O solto E assim família Eu vou ver Se realmente Esse passarinho Está com medo do solto Ou não Porque imagina só O passarinho está aberto Está cantando muito Disputando com a pareia Passarinho no mato Você pegou ele Errou com o solto E ele correu Cara Esquece esse passarinho No mato Que esse passarinho Demonstrou Que não é um passarinho No mato Então família Esse vai ser um resumo Do meu manejo Vou fazer de tudo Para colocar esse passarinho No mato Se por acaso Ele não der de mato Vou começar a manejar Na rua E bora ver Qual vai ser O resultado final Então família Quem gostou desse vídeo Deixa aqui like Comenta Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho E a fêmea aqui família Está doidinha Pedindo nada Pense numa fêmea De azulão pronto Olha como ela está ali E também isso aqui Se esse comportamento Da fêmea Fica inquieta Dá para perceber Que a fêmea Está aprontando Então família Bora esperar Chegar o Tico Tico E bora Para o próximo vídeo Valeu